Olá amigos, hoje vamos continuar nossa série de Super Mario 3D World, então vamos lá, vamos Então vamos lá Lucas, vamos começar, olha só, vamos para a última fase do jogo, é isso? Acho que é, é o último chefe? Caramba, o que que é isso? Olha lá, tem uma fadinha ali Vamos salvar ela Tem que dar a volta no castelo todo Caramba Tô com medo dessa fase, queria entrar nesse castelo não Ih, já era, ai, ai, ai Ai meu Deus, vamos lá Caramba Fiz o que eu não queria, acertar o negócio Ninguém quer acertar o negócio Ai, já me levou junto Eu matei o bicho ali, vocês viram? Ih, aparei, vai ter uma estrela ali, ó Eita, vou pegar aqui Como, como? Assim Caramba, Lucas Lucas ninja, te vá É, parece Homem-Aranha Quem gosta da série do Homem-Aranha, comente aí embaixo É isso mesmo Ó, mãe, pula aqui em cima, deve ter alguma coisa aqui em cima Pula aqui Vai Vai Não dá, não tá Ah, eu acho que acertou ele Ué Aqui, ó Tem carimbo Calma, que eu acho que aqui em cima tinha um verde Ali em cima tem alguma coisa verde Você tem que subir aqui, ó Aí, como é que vai subir aí? Deve ter que pular um em cima da cabeça do outro Vem cá, mãe Tô indo, tô indo Eu tinha visto um... Ali, ó, viu? Tá brilhando verde Verdade Pula aqui no meio Ó, aqui também serve Pega Ai, eu não sou ninja Pula aqui, pula aqui É melhor ficar embaixo Pula aqui no meio Todo mundo tem que pular ao mesmo tempo Ai Ai, consegui Não 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 Mãe, pula, mãe Pula Não, quando tiver uma pula mais alto Pula o ninja Peraí Ai Vai, ninja Calma, calma Todo mundo para, para, para Volta aqui Fica pulando Vai lá, vai lá, vai lá Agora eu pulo aqui em cima Eu pulo aqui em cima Vai Vai, ô ninja Vai Aê, ninja E agora? Eu acho que tem que chutar aqui, ó Pra destruir ele Chuta aí Calma Ai, ó Calma Mais um, mais um chute Boa Aê Cuidado Tô muito rápido Ai Ó, por querer ser rápido que nem vocês não deu certo Eu também Ih, me pegou Tá todo mundo pequeno Ganho dos pequenos Ganho dos pequenos partidos Baixinhos Ai, eu morri Ai, eu morri também Não morre não, Lucas Ah, não Ai, vou ter que pegar as duas estrelas de novo Você está gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like Vamos lá, gente Tem que pegar tudo de novo Droga Já morri, ó Já peguei o bumerangue Fala, Homem-Aranha Homem-Aranha Lucas, Homem-Aranha Sempre bate Nunca apanha Agora a gente tem que pegar aquela estrela difícil de novo Vamos lá Vem, vamos lá, estrela primeiro Vem Ó, calma Pula vocês um em cima da cabeça do outro Só que sem apertar o A Isso Vai Não, mas caiu Vamos matar os bichos Mata os bichos É, tem que matar O bichinho matou Ficou em cima de mim Vamos lá Vai, vamos lá Pula ali, pula aí Isso Agora você tem que pegar em mim A gente fica botando pra frente assim Vai, vai, vai Vai Agora você Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai de novo, vai de novo Ai meu Deus Foi pro outro lado Ai Vai, Lucas Caramba, é muito difícil essa estrela Eu consegui dar o salto duplo Ah, tem um tempo que eu já aproveitou Porque eu sabia como é que pega sozinho Assim Ih, a gente tem que quebrar aquele troço ali, hein Pum Ai, que isso, mas eu vou me matar Eu achei que não ia quebrar tudo de uma só vez Aí fui tentar ajudar, atrapalhei Não, mas não atrapalhou não Eu consegui desviar Com a mesma verdade Ai, eu não Ai, ai Não morre não, Lucas Não vou Eu tô aqui, junto com o Lucas também Ai meu Deus do céu Os pais são muito difíceis Será que o bumerangue mata a bola de fogo? Acho que não Também acho que não, mas já vão testar Não Vai, 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 corre, 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 corre Agora que alguém chegou pro bumerangue Aê Alguém bom chegou pro bumerangue Gol Não Me joga, me joga Ai, não, eu morri Vem cá, pai E agora? Olha o pé Pega aí pra você Vamos lá Não podemos perder o bumerangue Calma, cuidado Ninguém nem viu que eu saí da bolinha e caí em cima do quadrado Do fogo? Cuidado Ai, droga Foi Fiquei pequena, mas pelo menos ajudou você Dá pra ser Caramba, que que é isso? Não sei Ai, vamos correr, vamos correr ao tempo Ai, que que será que vai acontecer? O que que é isso, gente? Eita Ih, é a primeira fase de novo, só que melhorada? Ah, tá diferente, olha lá Ele deu um Eita Pimp my ride, melhorou o carro É, o carro tá maneira Deu uma tunada Saca com o bumerangue da dano no carro Dá dano, atira aqui, pai Chega aqui perto, atira Vocês dois, que eu não tenho Ô, mãe, você tem que bater Aqui, ó, já foi um dano Cadê? Como é que acerta? Não tá acertando Tá? Viu, ó Agora se acertar de novo vai contar com o... Ó, vai Aê, diabo de Pronto Foi um de três Meu bumerangue não chega ali É, cara, ele deu uma acelerada Acertei Ai Perdi Tem que jogar a bola Tem que jogar a bola Vai, vai Tem que jogar a bola Cuidado, pai Cuidado Atira nele, pai Eu vou ali Meu bumerangue não chega nele Você tem que tá mais perto Ah, morri Não tem problema Agora a bola, a bola Vai, a bola A gente já deu bastante dano sem a bola Não deu Ah, não, tá aqui ainda Voltei Ah, você não morreu, Glória Mas agora eu vou Vai, vai, vai Tem que ser rápido Ele não tá acabando Vai, patina nele Não fica no meio Não fica no meio Não fica no meio Ai, igual a X Eu tô segurando o X Então, agora você tá indo para a frente Cuidado, cuidado Ah, não acredito Ai, perdi o bumerangue Não tem problema Não acredito que eu perdi o bumerangue Não tem problema Chuta a bola, chuta a bola Não, eu pulei Aê Boa, Lucas Ele fica jogando muita lava Eu quero a bola Aqui, aqui Chuta Chutei Aê Eu chutei É acertar três bolas agora Eu achei que eu tinha chutado Pode ter sido os dois ao mesmo tempo Agora, vai jogar desse lado aí, hein Tá jogando a lava pra cá Ai, não, ele fugiu Ai, meu Deus Oi, ele joga a lava Ele foge Manda a bola, Bowser Ele tá jogando a bola de fogo Ele tá com medo de jogar a bola Quem sabe que a gente vai derrotar ele agora Ai, meu Deus E agora, deixa eu jogar a bola pra cá Chuta, Lucas Chutei Boa, Lucas Joga mais bola, Bowser Agora, agora, vai jogar o que é do lado Agora, agora, agora Vai, vai Chuta Você é aqui na cabeça do Bowser Boa Golaço foi na cabeça Matamos o Bowser Então, deve ter acabado o jogo É, agora ele caiu na lava Ih, queimou o bumbum Ó, agora ele caiu na lava Lembra, antes ele tinha ido pra lá É verdade, então A gente derrotou ele Acabou o jogo Pega a moedinha aqui pra cá pensar Aê, ganhamos! Ganhamos! Vamo rápido! Vamos rápido! Ó o tempo, ó o tempo! Pega tempo! Tem que pegar a bandeira Corre! Lucas, toca aqui, bumbum! Aê, viva! Tive a honra de participar da última fase Eita! O que que é isso? O que que tá acontecendo? Não, ele morreu! Ajuda, juntou ele Ele pegou toda de volta Ah, não! Um jarro gigante Ah, meu Deus Ainda não acabou Aí ele encanalava Aí, ó Que isso? Ele fez um arco-ídeo Ué, o que aconteceu? Não sei Eita! Meu Deus do céu Acabou nada Tem coisa abessa ainda Que música estranha é essa? Meu Deus Ah, é? A gente tá correndo lá desesperado O que que é isso? Por que que tá correndo assim? Porque pegou todas as fadas Vamos lá Apareceu um cano novo Vamos entrar ali O que que é isso? Eita! Onde a gente tá indo? O que que é isso? Não sei O que que é isso? Tá tudo preto Caramba, é o mundo Completamente novo O que é isso? Um parque? O que que é isso? É um parque de diversão do Bowser Caramba! Que maneiro! Olha só! Meu Deus do céu! Nossa, deve ter umas fases iradas aí, hein? Vou entrar, hein? Entra aí Será que esse é o último mundo, então? O que que é isso? Agora deve ser, não é possível É o mundo Bowser Mundo do Bowser Eita! Corre, corre, corre! Calma! Mãe, é por isso que você venha pra cá Porque eu vou matar porque eu tô pequeno Aí... Porque senão ia vir um cogumelo Senão aqui podia vir um cogumelo em vez de um poder Aê, gatinho! Cuidado com o bicho! Mata! Vem cá, mãe, rápido! Pega o poder! Pega, mãe! Agora, peraí! Agora sobe aqui! Aí! Meu Deus do céu! Pode ter alguma coisa! O que é isso? Moedas! Moedas! E agora, mãe? Cuidado, mãe! Cadê o espinho? Ó, o espinho é pro outro lado dessa vez Vai! Porra! Ai, perdi! Não tem problema! Eu também! Não tem problema! Eu já tô nada a gente pegar hoje Tá chovendo! Tá muito ruim de ver a tela! É, tá ruim! A tela tá... Parece que tá quebrada! Peraí, gente! Pra onde nós vamos? Pegar a moeda! Aí depois a gente vai pro outro lado! Tá! Pode? Vai! Puxa o cabeça, gatinho! Ai, moleque aqui! Ó, calma, calma! Vou fazer um negócio e vocês pegam! Pega a moeda aí! Não funciona! Tá bem que a gente tem vida! Ai! Pronto! Pode vir! Vamos! Bolinha! Aqui! Agora pra cá! Não sei! Peraí, peraí! Só que tá cheio de defesa, deve ser alguma coisa! Ó, estrela! Estrela! Pega! Volta! Vai! Ai, eu cheguei! Ai! Não consegui! Peguei primeiro! Ha-ha! Cuidado, espinho! Vai! Caramba, ele... Ai, meu Deus! Papai morreu! Mas, Paul! Paul, Paul! Calma, é quando ele é, quando os bichos nasceram! Cai, 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 cai! Só vou lá! Ó, calma com o espinho! Ah, devia... Esse Paul devia matar os isqueles! Ai! Pra sim! Perdi o gato! Entra, entra, entra! Entrei! Só sei que eu perdi o gato também! Ah, meu Deus! Espero que eu não precise do gato lá na frente! Fazer doida! Bandeinha! Agora, calma! Que a gente vai pra trás, eu acho! A placa... A cela parece que está estranha até! A placa tá... Ó, aqui, ó! Vem, vem! Corre! Corre, pessoal! A seta tá mandando ir pro outro lado! Então, mas aqui deve ter alguma coisa! O que faz, Steph? Pula, pai! Não morre, mamãe! Vai, não morre! Pula, pai! Eu voltei! Ai, morri! Não tem problema! Pula! Gatinho! Não, peraí, cara! Calma, se mata, pai! Tchau! Eita! Calma! Gatinho! Outro gatinho! Agora uma gatinha! Agora vamos! Calma, aqui deve ter alguma coisa! Ah, deve ter! Ah! Que isso! É pra pegar a estrela! A gente precisa de run? Pode ser! Aí! Fica lá! Vem cá, vem cá! Fica lá na estrela, pai! Não querendo roubar a minha! Não! Quase que eu chego! Nossa! Só se fosse eu chegasse! Era só essa! Achei que eram várias! Não! Eu nem tinha pretentado que chegasse! São várias! É só uma fase só disso! Ai, tem que seguir uma estrela! Pula! Eu avisei! Ele! Pula! E agora? E agora? Agora vai voltar! Fica tranquila! Tem que matar todos! Mas eles não morrem! Mas tem que matar rápido! Deixa eu ver! Tem que matar rápido! Ei! Estou vindo em mim! Estrela! Agora eu consigo matar! Mata aqui! Mata aqui! Mata aqui! Mata aqui! Não! Não mata! Não pode matar! Eu matei! Ai! Eu preciso passar a estrela pra vocês! Tem que vir rápido! Pula pra cá! Não pula! Não! Fica aí! Quem ficou? Fiquei! Eu fiquei! Que bom que você ficou! Agora! Vem! 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 Eu peguei a estrela! Ai! Corre! Corre! Pulei! Eu tô pequeno! Sem experiência eu vim morrer! Fica aí! Não tem problema! Não tem problema! Tô aqui! Tô aqui! Que bom que minha mãe não foi! Pronto! E agora? Oi! Ó! A gente não pode morrer! A gente tá com tudo agora! O tempo! Ai meu Deus! Não puse aí! Espera no Jato 3, 2, 1! Vai! Calma! Ah! Deixa eu levantar a mamãe! E agora? E agora? Pula! Tem que pular! Tem que ficar pulando! Mãe! Pula! Mãe! Pula! Pula! Ah! O papai também tá vivo! Mãe! É só você! Ué! Vai Lucas! Pula! Aqui pra cá! Passa aqui mãe! Não precisa pegar a moedinha não! Não tem problema! Agora a gente tá vivo! Tô pequeno! Peraí! Não morre! Ai! Eu pulei! Ai! Salvou! Ó o tempo! Ó o tempo! Calma! Deixa que eu pegue mais aqui! Calma! Calma! Você que vai pegar lá em cima! Pulei! Vai mamãe! Vai mamãe! Não! A mira tá boa aí! Boa? A mira tá lá em cima! Olha lá a gente tá tudo molhado! Errou a bandeirinha! Comenta! Hashtag mamãe mira! Não! O pior! O pior que eu fiquei olhando e falei! Vou lá no alto! Coloca! Hashtag mamãe sabe mirar! Mamãe com a olha! O pior que eu fiquei olhando para a tela e eu achei que ia pegar lá no alto! Eu mandei! Mamãe com a olha! É isso mesmo! Comenta a hashtag mamãe com a olha! Eu deixo! Pode comentar, galerinha! Até ela gostou da piada! É só uma piadinha! Eita! Pula aqui no bicho mãe! Agora todos os que tem que controlar ao mesmo tempo! Todo mundo junto hein! Ah meu Deus! Olha não para ele pegar moeda! Não se importa em moeda! Pula! Pula! Agora calma! Tem que pular na cabeça aqui do bicho! Pula! Não! A gente pula mais alto! Deixa eu... Ah! Eu tenho que desviar gente! Depois quando a gente voltar, deixa só eu fazer! Porque ali eu consigo mais fácil! Não precisa pular! Vai nuvem! Vai nuvem! Aqui! Tem uma cena aqui! Não! Não pula não! Não! Ai! Não pula! Não precisa pular! Ah! Eu precisava pular! Não precisa pular! Como é que é a luka? Ali era uma rampa! Vamos lá! Vamos tentar de novo! Não precisa pular! Vai todo pro chão! Porque agora a gente pode pegar! Vamos ver! Mas não pula agora! Deixa que eu pulo nesse aqui! Tá bom! Porque a gente pula mais alto e é mais difícil de calcular! Mais puro! Não puro! É! E não aperta! Vocês não apertam! Não aperta nada! Não! Não foi! Errou, né? Ai meu Deus! Depois a gente faz novo! Cuidado! Cuidado! Pega! Pula! Não precisava! Você falou pula ou puleu? Pula! Aqui! Aqui não! Aqui! Aqui! Eu acredito que tem um caminho! O caminho! Pula! Ai puta! 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 Não! Quem pulou? Não! A gente pula! Quem pulou o carimbo? Você pulou o carimbo! Ai desculpa aí! Não dá! Ai! Pula! 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 Vai cair! Vai cair! Vai cair! Eu acredito! Aqui! Só pegou uma! A estrela! Pega! Faltou só o primeiro então! E o Stainf! O Stainf! Ai ai ai! Desculpa aí! Não! Pula! 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 Tchau! Pula! 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 Ali a gente toma salvo! Tem não! Tem que pular! Isso não vai morrer? Eu achei que ia morrer! Eu errei! Acertei! Errei! Mamãe, tomei a rica! Mamãe, mamãe! Mas que eu paro! Mamãe, quase caiu no penhás! A primeira caiu! Tá melhorando! A primeira caiu no penhás! A segunda separou pontinho! Mamãe, caô, é 2.0! Ó, todo mundo fez ponto! É porque aí todo mundo faz ponto quando o bicho faz! Vamos tentar essa de novo! Vamos ver se a gente pega a estrela! Essa é rapidinha! Então tá! E a Stainf, né mãe? Ai meu Deus! Né mãe? O pior é que eu fico... Eu fico rindo, aí eu começo a chorar de tanto rio, os olhinhos ficam mais embaçados ainda! Ai você acha que não tinha nada? E porra, só pulando o ar! Vamos lá! Aqui, dali eu nem vi a bandeirinha! Ó, não pula aqui no início de novo, deixa eu tentar! Tá bom, vambora! Não aperta nada, não aperta nada! Não aperta nada! Não vou apertar nada! Tô quietinha, tô quietinha! Quero ver se você vai acertar! Eu não vou! Eu vou! Aqui, pula aqui! Eu não vou, eu vou! Acertei! Ah, agora o carimbo, hein? O carimbo, hein mamãe? É mamãe! Não vai pular o carimbo, hein mamãe? É mamãe! Eu não tenho que apurar nada, mas... Não, não! Ah, vai cair? Não, pula aqui! Não precisa pegar! Não precisa! Aqui não precisa pular! Agora é reto, óbvio! É reto ali, hein? Mas não é pula, pula, pula! É reto, reto, reto! É bom! Reto, só reto! Reto, reto, reto! Ai, 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 ai! Pula a bola! Não é falando pula, não pula, não pula, tô quieta aqui! A gente bateu na espada! Não pode bater na espada! Vamos lá, vamos lá, vamos de novo! Vem! Pula! Não, deixa que eu pulo de novo! Tem que pegar a estrela de novo! Deixa que eu pulo de novo, não mexe não! Conto com você! Ó, eu pulei aqui, ó! Pulei! Vai, vai, vai! Aeeeee! Agora, agora, ó, vamos lá! Agora a estátua! A gente tem que tentar passar bem no meio! Bem no meio, hein! Ó, não mexe, não mexe! Não vou mexer! A primeira vez que a gente passou, o Lucas falou aí! Aeeeee! Não pode, tem que mexer ali, todo mundo! É, é, porque é quando o solo ele vai mais pra curva! Vamos lá! Tá bom, então na cara da curva todo mundo mexe! Vem, pai! Ele vai sozinho! Mas é mais rápido isso aí! É verdade! Vai lá, você, agora ninguém mexe! É, agora ninguém mexe! Uma vidinha, Lucas! Agora, hein! Puleou! Pega! Pegou! Aê! Bateu uma estátua! Pra quê? Pra pegar ponto pra todo mundo! Todo mundo ganha 200 pontos! Meu Deus! Agora, desvia! Vira! Desvia pro outro lado! Vira de novo! Agora não parece pegar! Agora vai reto! Vai reto! Agora não é estátua, hein! Pula! Agora reto! Na estátua, não pula! Reto, só reto! Olha a coisa que eu preciso pular, pelo amor de Deus! Tá bom, avisei na outra! Vai, 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 só reto! Não, 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 não! Não, não, não! Vai, só reto, pula! A gente pegou, pelo menos! Pronto, agora não pode morrer! Não pode morrer, não pode morrer! Pula! Agora é pra eu... Ai! Ai, pula, 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 pula! Agora é pra eu... Pula! Pula, 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 que novo! Foi! Ufa! Que bom que não vai conseguir no pular o save! Foi quase! Vai reto! Reto é o ar, né? Comenta, hashtag reto é o ar! Eu vou chegar primeiro! Mas você não vai acertar! Será? Aê! Eu também! Todo mundo acertou! Acertei o topo, tá? Mamãe parou de ser Caolha! Agora comenta, mamãe Caolha, mamãe Caolha e pensa... Só que não! Mamãe Caolha, só que não! Não, pode comentar, mamãe colocou o óculos! Hashtag do mamãe Caolha e colocou o óculos! Mas, peraí, lembra? Ai, mamãe Caolha! Amor! 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 Viu? Valeu a pena ficar meio Caolha! É que você pegou umas moedinhas naquela desliza! Vamos fazer o seguinte, sabe o que eu acho que a gente esqueceu? Volta no outro mundo ali! O que eu esqueceu? Pega ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali! Tá bom, um, dois, três, calma! Um, dois, três, calma! Agora mamãe tá com a coroinha, finalmente! Ei, mamãe tá com a coroa! Aleluia! Primeira vez, né? Parabéns! Obrigado, obrigado! Calma, calma! Eu quero essa coroa! Um, dois, três e calma! Peguei a coroa! Um, dois, três e... Calma! Calma! Você que falou, meu pai, não foi ou não? Só eu e a mãe, a gente acertou! Não, eu tomei! Ah lá, a gente pegou... Eu acertei o meu tempo! Entendi! Vocês acertaram de vocês! Mas volta ali, volta ali no outro mundo, que eu acho que a gente esqueceu uma fase lá atrás! Então tá! Olha lá! Vai ali naquele cano ali, ó! Acho que a gente esqueceu alguma coisa ali, ó! Acho que não é aqui no cano, não! Não é no cano? Acho que é assim! É! Olha lá! A gente não fez! É! Faz aí você sozinho, então! Porque esse aí tem que ser sozinho! Então tá! Olha o cano do Tobi! Olha o cano do Tobi! Agora eu estou na forma de Tobi, mas se eu levar a dano, sabe o que eu vou virar? Tobi! Não, o Todinho! Ou o Tobinho! Olha o Tobinho! Cuidado! Ai! Ai! Cuidado, Tobi! É Tobi! Não, esse é o Tobi! Tobi é o primão! Então, mas ele falou desse daqui, não falou? É o azul! Ah, é o Tobi é o azul, o primo do Toad! O Tobi é o azul! É, o primo do Toad! Do Toad! Tem que subir aqui? Acho que sim, ó! Sobe aí! Calma! Ai, meu Deus! Eu achei que você estava passando por cima disso! Ali! Tem ali! Faltar uma ainda! Cadê? Ai! Ai! Ali embaixo! Mas como é que você vai cair ali? Não sei! Ué! Aqui! Eu não vim aqui! Eu não vim aqui ainda! Aonde? Ah, já vi! Ah! É? Aqui, ó! Ali tem um buraco! Ah, olha só! Eu quero que ele lance! Ah, ele jogou antes que eu pensava! Tchau! Cuidado, Lucas! Aê! Agora ele pode dar uma estrela para o Tobi! Tchau! Fala para o Tobi que eu dei oi! Ele não pode vir hoje! Então é isso, pessoal! Gostaram desse gameplay de Super Mario 3D World? Querem ver mais? Então comente aqui embaixo! Comente também dicas para a gente jogar cada vez melhor! E para ver os outros vídeos que fizemos desse jogo, aperte aqui em cima! E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo que o app faz! Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo! Muito obrigado a todos que já baixaram! E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima! E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos! Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir! Agora também funciona no tablet e no celular! Faça um teste, toque um dos vídeos na sua tela e assista!